Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, meu nome é Karina Pardilha e agora eu irei falar de filme. É um filme que estreou hoje na Netflix, é predestinado à história de José Parigón. Um dos maiores médios de todos os tempos. Mineiro, também igual eu, que veio para esse mundo para trabalhar na área espírita. Para ajudar junto com o Dr. Flitz as pessoas. E ele operava com faca, com o tesoura e não saía sangue. E não saía nada. E ele tirava o fumor. A catarata. Ele o curou várias pessoas de lepra. E mesmo assim, a igreja o perseguia. Os médicos o perseguiam. É porque eles não acreditavam que um homem cura. Que um homem, que não é um santo católico. E nem um diploma de médico. Ele cura. Um médico que via várias curas. Mas achava que o Aricon era um charlat. Então, mesmo que ele não recebia nenhum, enfim, o talco de ninguém. Mas o lance que várias pessoas eram curadas. E esses médicos não queriam a cura das pessoas. Que na realidade, os médicos, eles querem as pessoas doentes. E a hora que há uma pessoa que ela cura, que ela ama, que ela trabalha. E na seara do bem, eles arranjam vários modos dela não trabalhar e ser presa injustamente. A mesma coisa que o Zé Aricon. O Zé Aricon. Ele ficou 16 meses preso. E mesmo preso, ele não parou de trabalhar. Ele não parou de ser a quem ele era todos os dias. Médium. Quantas e quantas vezes nós que somos médicos não somos os julgados. Isso não é verdade. A Karina, ela tá louca. Ó, isso não é verdade. Ó, isso não é coisa de Deus não. Ela vai rezar. Ela vai para a igreja. Ó, se a sua vida ela tá assim, é que você mexe com o Espiritismo, tá? Isso é, ou todos os dias, ou todas as horas, ou todos os instantes, vários e vários médiums. Vários, vários, vários cardexistas, umbandistas, seja em qual a seara vocês são. E fazem o bem, eles passam por isso. Mas aí, o amor vence. A fé nos vence. E mesmo que a gente, ele não pode curar a gente mesmo. E, algumas pessoas, isso se chama merecimento. É o merecimento de nós estarmos passando por aquilo que a gente deve passar. E, no filme, mostra muito isso. Que o Arigon, ele não curou um filho dele que era deficiente, que ele era manco. Mas, ele aplicou para ele que várias doenças, elas não são curadas. Que é um resgate que a gente deve passar. E nós devemos aprender com isso. Mas, aprender também que a cirurgia espiritual, ela existe. E ela cura. Várias casas espíritas no Brasil inteiro, eles fazem a cirurgia espiritual. E isso, gente, é muito importante. Tá? Hoje, eu faço a minha cirurgia espiritual. Eu faço o meu repouso. Eu não irei comer carne. Eu não vou comer... Beber cerveja, refrigerante. Entre outros cursos, né? Eu estou limpando o meu espírito. E o meu espírito. E, talvez, aquela doença que eu vi mais cedo, ela venha mais tarde. Ou, às vezes, pelo meu merecimento, ela não vem. Mas, aí, eu mudo a minha energia, os meus pensamentos, a minha vida. Eu irei trabalhar com o meu livre arbítrio e a minha reforma íntima. Onde, o ex-apriotismo, ele fala isso a todos os estantes. A mais uns aos outros. A como a si mesmo. E a nós, a todos. E não o julgais por ninguém. Amai e não o julgais. É. O difícil é. Milhares. O dia de pessoas é pra fazer isso. Principalmente na casa espírita, tá, gente? É, principalmente. Que o espírita, ele é um, é, 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 é ser humano. Ele, o também erra. Mas, ele, o também, é, a, 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 a casa espírita é para aprender a amar. Então, eu acho que um, a, 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 o filme, que ensina e, ou, a faça, ah, a gente vê, o amor, o, 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 o de um homem, que ele, o trabalhou e somente para ajudar o seu próximo. Ele sabia que a única emissão dele era trabalhar com o doutor Flitz, que ele tinha uma vida curta. As pessoas que têm uma vida curta, a mesma coisa do Arigón, é que são espíritos que estão aqui para uma única emissão. Ele fala no filme que ele estava aqui para a emissão de atender o povo, de curar o povo com o doutor Flitz. E é lindo, uma, a pessoa que ela trabalha no bem, que ela ajuda os próximos. Sem ela ganhar, nada em troca. É somente amor. E é isso. E eu recomendo esse filme. Um homem que ele viveu para a família e para o próximo. Eu espero que esse livro seja um exemplo para mim e para muitos espíritos. Obrigada por ver o meu vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Au revoir. Au revoir. Tchau, tchau. Tchau.